Oi gente, eu sou a Lívia Maoli e hoje eu vou pintar o meu cabelo de rosa Eu vou usar essa de mac, que é um tonalizante sem memônia e não estraga o cabelo Você acha que eu vou pintar o meu mac, o cabelo em todas as pontas, eu acho daqui até aqui Fica até o final do vídeo para ver o resultado É muito cheiroso Ah, eu estou muito ansiosa, gente, será que vai achar bonito? Qual é a coisa favorita de vocês? A minha rosa Eu estava bem ansiosa para fazer isso, eu acho que vai ficar muito lindo Agora a gente tem que esperar 20 minutos Tic-tac, tic-tac, tic-tac Cadê o lavado? Agora é hora de secar Gente, esse foi o resultado, vocês gostaram? Eu amei! Gente, olha que lindo que ficou, a gente fez um rabo para pintar só as pontas, ficou muito lindo Fiz duas mechas na frente também Gostou, amiga? Uhum Tá se achando muito gata? Oh, meu Deus, como ela está linda Gente, espero que vocês tenham gostado de pintar o cabelo comigo Não se esqueçam de se inscrever no canal Segui-me lá no Instagram Estou muito linda, eu amei meu cabelo Tchau Tchau